O seu oi, como que é seu oi? Olá pessoas e pessoas Oi gente, eu voltei Eu espero que vocês ainda me amem Fala de novo Fala de novo, fala Oi gente, eu voltei Eu espero que vocês ainda me amem Ó, deu certo? Ficou incrível O assunto do vídeo de hoje Vai ser eu respondendo a pergunta Que vocês mandaram no Instagram Eu vou fazer as perguntas e a Panela Pega o meu podcast Opa A pergunta é da Ops.tina Qual país tu quer ir Por que esse país? Ah, eu tô pensando Vários Qualquer um que não seja o Brasil Eu fico entre o Japão e o Canadá O Canadá é frio, eu gosto muito de frio E o Japão É cheio das coisas que eu gosto De roupa Anime, né? Essas fradas assim De brinquedo, de roupa Incrível, incrível Guilherme Feliciano 6 Você não tem mais TikTok, Penélope? Tem no cinema, inclusive é esse daqui Segue lá, gente Romey Canogueira Acho que é isso Romey Canogueira 027 Oi, você sumiu? Você olha isso daí Você não vai me trollar, hein? Mostrar saindo da cintra Meu Deus Não, eu vou fazer a mágica Deixa comigo It's Amy Underline Ircides Quantos anos você tem? Te sigo desde o like Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Da última vez que eu fiz aniversário Eu tinha 96, se eu não me engano Tá ficando velha, hein? Não, olha a minha cara Nem parece, né? É, uai K15 Isa Manda beijo pra Isa Assiste todos os seus vídeos Desde que você era pequena E se a Hermione mandasse um beijo pra Isa? Seria mais empolgante? Acho que a Hermione não quer Eu acho que a Hermione mandaria um beijinho pra Isa, né? Olha, Isa A Hermione vai te mandar um beijinho Evinha Underline Você assistiu o filme do Homem-Aranha? O que achou? E o Batman? O que de Batman? Eu ia pegar o Homem-Aranha Mas qual dos Homens-Aranhas? Ela não especificou, então Ela não especificou Eu assisti o primeiro lá, né? O primeiro do primeiro do primeiro E assim Hermione, eu vou te dar uma voadora sua Vai Hermione entra e sai do quarto quando ela quer, né? Ela não consegue abrir a porta Eu tenho que ficar abrindo e fechando a porta Claro, você é escrava dela É Eu assisti o primeiro Homem-Aranha O primeiro dos primeiros do primeiro lá O Homem-Aranha que a menina morre É O Homem-Aranha que a menina morre Se você não sabia, agora você sabe Acabou Acabou com o filme Penélope, por que você sumiu? Mariana Lopes Ana Clara Vi a Penélope no shopping, mas fiquei com vergonha de pedir uma foto Você não me viu no shopping Você desveja isso que você viu Você apaga da sua... Apaga Apaga Mas se ela ver de novo, ela pode pedir foto pra você? Ela pode, é claro que ela pode Se eu ver ela, eu vou pedir foto pra ela Vou sair correndo pedindo uma foto pra ela Underline Elizabeth.end Gostaria de ter um hamster? Não Você lembra que você tinha o caco? Mãe, eu tinha um ano de idade Meu Deus E ele ainda mordeu o seu dedo Jamile.underline.dix Qual sua cor favorita? Meu Deus do céu Eu teria que falar preto, mas eu acho que não é cor do nome Na aula de artes eu aprendi que não é cor É uma ausência de cor É isso? Ou é uma mistura de todas as cores? Ah, eu não sei de nada, gente Preto é ausência de cor É preto Se você falar que não é cor, o problema é seu então Porque eu amo Mas eu também gosto muito desse tipo de verde Esse é um verde militar É, eu gosto também de marrom Eu também gosto de vermelho Arco-íris Ah, ela gosta de tudo Estilo e look favorito? O que seria estilo e look favorito? Roupa Que tipo de roupa que você gosta? Roupa que você está vestida Mostra seu look aí Olha, gente Olha, gente Olha só como Como é Não sei qual é o estilo Mas se você sabe Me fala aí nos comentários Que eu preciso comprar uma roupa desse tipo É um estilo Renner e Shein, né? É Uma mistura dos dois assim A Evinha perguntou Quando a gente vai se ver? Mas eu já vejo ela Eu já vejo ela todo dia Onde? Eu vejo ela todo dia Ela pode achar que eu não estou vendo ela Mas eu estou sim Eu fiquei com medo agora Quando você menos esperar E a Evinha Eu vou estar em cima do seu guarda-roupa Em cima do seu guarda-roupa Ajoelhada Olhando pra você Eu fiquei com medo disso Ela te desafiou Ela te desafiou A fazer um delineado perfeito Em 10 segundos Impossível Impossível Ela demora 3 horas Pra fazer esse delineado É assim Mentira Olha, gente Já demoro Uns 10 minutos Pra fazer Um delineado assim, né? Mas assim Se você quer que eu faça Em 10 segundos Eu faça em 10 minutos É um negócio realmente Muito complicado É Se você pudesse gritar uma coisa Pro mundo inteiro ouvir O que você gritaria? Pro mundo inteiro ouvir Pro mundo inteiro ouvir? Aham É bolacha e não biscoito Quem concorda deixa aí nos comentários Quem discorda deixa também Causaram uma treta nos comentários E deixam outras coisas que vocês sabem também Pra rolar mais treta Uma treta do bem, gente Nada de bem É Valentina Rafaela Você namora, Penela? Você fala pra sua mãe a verdade? Agora? Olha, assim Não pode explorar no vídeo Mas eu Eu não namoro, tá, gente? Ah, então tá bom Acontece, olha Esse suspense todo Por que não, Oxi? Oxi Ainda não chegou a hora, né? Mas quando chegar Você vai contar? Vou É claro que eu vou Vou namorar escondido Oxi Vai até apresentar Ele vai estar aqui Gravando um vídeo junto Quantos anos você tem E em que ano você está na escola? Gente, mas Olha, por que eu tanto queria saber a minha idade? Oxi, oxi Tem 97 anos e está no site 1 É isso mesmo Por que subiu das redes sociais por muito tempo? Qual a comida favorita dela? Matz 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 K8 Quem assiste os meus stories sabe que a minha comida preferida, favorita e a melhor de todas É batata Mas quem não assiste meus stories está assistindo esse vídeo agora Também sabe que é batata Porque eu acabei de falar que é batata Agora todo mundo sabe E é batata Ana Clara Soares.Miranda Você tem quantos anos? Você tem quantos gatos? Manda um beijo Eu também gosto de gatos Eu não tenho nenhum gato Mas eu tenho uma vaca Olha, gente O nome dela é Hermione Ela odeia a câmera Ela ama a câmera Não, olha a cara dela de ódio Olha a cara dela, ó Hermione Machuca os olhos dela Ah, não Pobrezinha Vitória 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 Oficial Você prefere ler ou ver filmes? Um beijo pra você e pra tia Ju Ah, um beijo a Vitória Gente, a Vitória inclusive está no The Voice Kids Estamos em torcida Que esse ano é da Vitória, né? Eu acho que eu prefiro ler Porque se eu vou ver filme É legendado E eu amo ler Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira Apaga, apaga, apaga Agora eu vou ser um escaper, Hermione Inontimarix Gente, olha os nomes Eu vou deixar aqui na tela Pelo amor de Deus Viajar o mundo de graça Ou nunca pagar comida Em um restaurante Pelo resto da sua vida Eu acho que nunca pagar comida Pelo resto da minha vida Olha Que assim Eu ia poder comer Assim Tudo que eu quisesse E não ia ter que pagar Mas se poder viajar O mundo inteiro de graça E pagar a sua comida Mas aí Imagina se eu quero viajar Não sei Se vira moda Uma comida de algum país lá Aí eu viajo Mas eu tenho que pagar a comida A comida é muito cara Tiago Underline Ferraz 456 Você vai voltar com os vídeos do like? Que like? Quem é like? É uma comida? É de usar? Pretende pintar seu cabelo? Manda beijos Pretendo pintar meu cabelo Eu queria pintar ele de azul Mas a minha mãe Ela sumiu com a tinta Eu doei Porque ela ficou enrolando tanto pra pintar Mentira Ia venha ser a tinta Aí o que eu fiz Eu fui lá e doei pra minha cunhada Não sei se ela pintou o cabelo de azul Mas A Penélope acabou não pintando de cor nenhuma Pretende cortar o cabelo? Pretendo Mas assim Pouquinho Eu já pensei em cortar o meu cabelo Bem curtinho Fazer um corte tomboy Mas deu tudo errado Eu não Estirei isso daqui da minha cabeça E aí eu estou pensando É só cortar assim Um pouquinho assim Assim ó Oi tá vendo? Nossa Esse é um palmo Esse é um pouquinho Vai ficar caramba É um pouquinho assim ó Assim E aí Pra coisa ficar coisada E pintar de vermelho Eu vou ficar uma gatinha Vai, vai ficar Porque eu acho que fica bonito E pra finalizar Clarinha Underline Oficial 21 Gostas ainda de BTS? Mas gente Mas o que essa pergunta vai mudar? Não sei Assim Gosto Mas eu não acompanho Então Acho que não vai fazer Nenhuma diferença Responder essa pergunta Eu não sei Por que te fizeram Se é algo muito interessante Eu gostar de BTS Ou não Você não é mais aquela Arme enlouquecida Informação específica Sim Gosta de Já tem outros gostos A gente gosta né Faz parte da história Os meninos são sensacionais Inclusive se tiver um show Aqui no Brasil Você vai comigo É gente Tá vendo? É Mas aí quem é mais Põe a minha mãe Eu gosto deles Eles são todos Eu conheço todas as músicas deles Não Tem umas que não são de amor próprio Não Eu sei que tem umas as primeiras Que são mais zoadas Mas eu tô falando de agora Zoada não mãe Então finalizando aqui O nosso responde aqui Se alguém tiver mais alguma pergunta Deixa aqui nos comentários Fala se vocês gostaram de ver A Penelope de volta Eu acho que ela tá muito linda Maravilhosa Coisa linda Ó Menina bonita Cresceu Tá parecendo uma girafa Comprida O que? Ela quer Ela vai dar um beijo pra vocês também Porque vocês merecem um beijinho da Herminia Gente Um beijo Tchau Um beijo Ó mãe Tem que terminar o vídeo com o beijo dela Entendeu? Você deixa a tela preta Olha Vai ganhar um beijo da Herminia Bom dia Ainda vai ser útil Tem que falar meio alto Tipo assim? É? Por que você tá gritando? Ah não Vou ver todas as stories Tchau 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 Tchau